Olá, eu sou a Echidna. Você provavelmente me conhece como a bruxa da ganância, Natsuki Subaru. Isso mesmo, ganância. Eu quero tudo. Meu conhecimento acumulado de tantos e tantos anos enquanto estou nesse lugar não é suficiente. E minha curiosidade é... Insassionada. Portanto, o que me diz de encontrar? Te ajudo nas batalhas se você me der uma coisinha em troca. O que foi? Foi a curiosidade de uma bolgata, sabia? Conhecimento. Eu quero ver tudo o que você vê, tocar tudo o que você tocar, sentir tudo o que você sentir. Eu faço de tudo, tudo mesmo para satisfazer essa necessidade. Então, você acha? Isso é maravilhoso. Bom, eu te assustei. E se alcançar o futuro que deseja, deve aceitar qualquer sacrifício ao longo do caminho. Não foi essa a promessa que você fez no passado? Você possui retorno da morte. Os outros não dariam por esse poder. Você pode reiniciar o mundo até chegar ao futuro que quiser. Eu não vou te forçar a nada. Use esse poder e eu vou te prestar minha sabedoria. Você com certeza vai precisar dela para realizar o seu desejo. Seus resultados me ajudarão a obter mais conhecimento. Faremos isso juntos. Enquanto eu uso o seu poder, eu quero que você me use para chegar ao melhor futuro possível. Usarei palavras para te dar força para ser me frente. Podem ser de conforto, motivação ou até mesmo ódio. Se você for usar seu poder para salvar alguém e eu quero que você me salve, eu não consigo controlar minha própria ganância. Como vai ser, Natsuki Subaru? GOLAS! 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 GOLAS!